Alô, alô, Sérgio Ceresma com vocês. Eu sou o Rodrigo e estou fazendo esse vídeo aqui exclusivamente para responder à pergunta que é disparada, a que mais é feita nos meus últimos vídeos do YouTube, principalmente os vídeos sobre Android, que é como é que eu faço para gravar as gameplays de Android sem ser com uma câmera filmando o celular por fora, off-screen, né? Bom, então vou ser curto, até para ser mais prático, existem duas formas, pessoal, de vocês conseguirem gravar gameplays de Android. A primeira é por software e aí existem diferentes softwares no Google Play que permitem fazer a captura da tela e, em alguns casos, do som também que sai do celular. Acho que vocês podem procurar, por exemplo, por nomes como Screen Recorder, alguma coisa assim. Eu não vou indicar um nome aqui, por quê? Simplesmente porque eu não tenho experiência com esses programas, então fica difícil falar, recomendar, se nem eu tenho experiência, né? Mas o fato é que existem. A limitação dessa técnica é o quê? Isso consome muitos recursos do celular e acaba que muitas vezes fica ruim, talvez na maioria das vezes fique ruim, principalmente porque muitas pessoas usam celulares Android que não têm muito recurso, né? Imagino que com um Galaxy Y ou um celular de Snipe, você não vai conseguir fazer a captura da tela e jogar ao mesmo tempo, já que eu já vi pessoas usando até celulares poderosos como o Galaxy S3 ou S2 e fica lenta a captura com o software por causa disso. Então, essa é a primeira possibilidade, mas eu recomendo só para fazer gravações mais leves, como aplicativos e coisas desse tipo. A segunda possibilidade, claro, é utilizar uma placa de captura, como, por exemplo, a Elgato Game Capture ou até a Vermilha Game Capture HD. A Elgato Game Capture é mais natural fazer a captura, por quê? Porque normalmente os celulares Android, eles fazem saída de vídeo em HDMI. É o caso do Galaxy Nexus aqui, ó. Ele tem a possibilidade de fazer output em HDMI, ou seja, eu jogo o sinal HDMI em um Elgato Game Capture, por exemplo, e como ela já tem essa interface HDMI, ela manda para o computador, ou seja, do mesmo jeito que captura videogame em HDMI, ele captura o Android. É uma possibilidade. E em relação à Avermi da Game Capture HD, ela, na verdade, tem a opção de capturar componente, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu mostrei como é que faz para capturar a HDMI, nesse caso, o HDMI desse Android aqui, com ela. Então, eu vou colocar um link aí em cima para vocês poderem acessar esse vídeo em que eu mostrei como é que eu fiz a captura do Android nela, e eu acho que vai ser, sim, vai servir para algumas pessoas aí. A limitação dessa técnica é, claro, que você tem que comprar a placa de captura, que geralmente é um dispositivo caro, né, não é barato. E a segunda é que o seu celular Android tem que fazer o output em HDMI. Eu sei que esse é que faz e que vários outros fazem. Tem vários Galaxies que fazem, o Xperia da Sony, alguns da Motorola, enfim. Mas eu sei que os celulares mais simples, por exemplo, eles não fazem esse output, portanto, não dá para fazer a gravação direta da tela com a placa de captura. A informação é basicamente essa. Existem duas formas. A primeira, por software, que tem o ponto negativo de deixar mais lenta a gravação. E a segunda, por placa de captura, que tem como ponto negativo o fato de você ter que comprar uma placa de captura que é cara, e o seu celular Android tem que fazer o output em HDMI. É isso. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, peço que cliquem em gostei, porque ele me ajudava a divulgá-lo. E se é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, aperta em inscrever-se, porque aí você vai acompanhar meus próximos vídeos aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Deixo um abração para vocês. Falou!